Nosso programa continua em clima de música boa, porque essa bonitinha vem nos vingar através de um álbum novo, que vai ser lançado aí nesse mês, como parte das comemorações pelos 25 anos de carreira, embora ela só tenha 19 de idade. E no repertório, alguns clássicos da música pop, que ganham um toque especial de brasilidade e da voz impecável que ela tem. Para a minha alegria e sua, olha quem está no palco todo seu, Badia Sátia. Leva-me pelos caminhos Dos sódãos da sua memória Na despensa de seus apetites Leva-me nos quartos dos seus segredos E se perder nas estrelas da imensidão em mim Acai 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 Um beijo neste doce De braço De braços, pernas, unhas, unhas, linguais Peças que se encaixam como maquinais Mais numa engrenagem Numa engrenagem Continua Acai 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 Bonitinha! Como é que você tava ali? Querido, sempre uma felicidade. Minha não me tira essa felicidade, não. Que bacana. Existe, tem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma, tem os encantos que tuam as areias. Sabe que isso aí foi o bairro onde eu fui criado, né? Sério? Eu fui criado em Copacabana. Tão dedicado a você, né? De novo. Dois beijos, como nós fazemos lá. Vadir, como você mesmo diz, essa é a décima quarta vez que você entra no estúdio e sai com as suas ideias musicadas. Então. Como é que foi esse processo de criação? Igual a cada... E de gravação, lógico. Então, eu acho que se eu for escolher, se eu for escutar nesses 25 anos, né? Cada disco individualmente, eu sei exatamente que momento da vida eu me encontrava quando eu gravei aquele disco. Algum não me lembra, nem outros nem tanto. É porque eles têm muito a ver com o que eu estou pesquisando, o que eu estou interessada, né? O meu último trabalho foi para criança, porque minha filha tinha recém-nascido e tal. E aí... Sofia. Sofia. E aí, eu espero que ela tenha o mesmo talento da MC Sofia, essa maravilha, né? E... Então, esse projeto teve uma peculiaridade, porque justamente, eu brinco de dizer, quando eu tive que fazer um trabalho para adultos, né? Já que eu estava no universo infantil, assim, eu tinha que pensar no que gravar quando as crianças estavam limpando o meleca ou olhando o meu show, sabe assim? E aí, eu me concentrei, eu me encontrei com uma pessoa muito influente nos Estados Unidos, e ele falou assim, por que você não grava os jovens, né? E me citou alguns nomes do cenário pop internacional. E eu falei, é mesmo? Falei, me dá, vamos fazer o dever de casa. Porque eu acho que eu já tinha perdido um pouco de esperança sobre essa música, que não tem mais profundidade, né? A juventude, ela está muito, tem tanta distração, que não há mais espaço mental e físico para as crianças, para os jovens olharem profundamente. Concordo. E aí, eu fui a escutar, mas eu enlouqueci com esses jovens, porque eles têm o que dizer, eles estão dizendo, veja a MC aqui, mas eles, com profundidade, tem assim, fóruns online com milhões de seguidores discutindo as letras deles, sabe? O que que ele quer dizer, e eles têm conteúdo. E, então, eu fiz um apanhado desses jovens, né? Varia em torno dos 20, não chegam aos 30. Então, esta é a alma do singular. Esta é a alma do singular. Mostra a capa do singular para a gente ver aí. Olha, olha que coisa mais linda. Eu ganhei um. Claro, né? Então, isso foi o que te motivou a ter essa parceria, se cabe isso, é muito surrada essa palavra, mas essa parceria com os jovens, né? Mas é, mas é. E eu falo assim, quando eu estou na apresentação do show, que eu pego um avião e vou trazendo esses jovens para o Brasil. Então, eu paro lá na Inglaterra, convido o Monford & Sons para um passeio de Ipanema, eu faço uma bossa nova do repertório da música deles. Eu vou lá para a Austrália, pego a Lorde, né? E regravo ela na Bahia, com a intenção de abrasileirar. E acaba, naturalmente, abrasileirando essas releituras, porque é a minha praia. Existem praias, estão lindas. Bom, dia 23, já fala, amor. Não, eu ia falar que... Então, é isso aí. Vai nessa que eu complemento. Dia 23 vai ser o lançamento digital, no Singular. No início de setembro, tem o disco físico nas lojas. Então, estamos... Esse disco, ele já foi lançado nos Estados Unidos, já foi lançado na Europa, e somente agora ele está sendo lançado no Brasil. E em primeira mão, aqui no Todo Certo. Você é a primeira aparição desse projeto aqui no Brasil, é aqui com vocês. E a gente tem uma parte da estratégia do lançamento, tem um download gratuito. Ai, que legal. Dessa canção que eu acabei de fazer, que é uma canção minha. Tem três canções no disco que são autorais. Entrelaça, é uma parceria minha comigo mesmo. Entrelaça essa aí. Essa que eu acabei de fazer, que está em download no site, que é badiassad.com. E a outra parceria é com o meu irmão, o Sérgio Assadi. E tem uma com a Zélia Duncan, que é vejo você aqui. Então, é a primeira vez que a gente trabalhou juntas. Singularmente também, porque é através de internet, me mandou a letra, eu musiquei. Fica muito fácil. Mas é, eu estou muito feliz de mais uma vez poder estar lançando um trabalho, né? É como se fosse mais um filho, né? É verdade. E a gente cuida com tanto carinho desse filho. E sabe, depois que lança, ele é do mundo. E aqui no Brasil, mais uma vez, um trabalho e associando, que eu não fiz essa associação fora do país, mas associando a comemoração dos meus 25 anos. Embora só tenha 22 de idade. Embora. Então, nem vou te falar que idade eu vou fazer daqui a pouquinho, que é dia 23 de dezembro. Vamos lá. Eu vou fazer uma data redonda, assim. Capricorniana, né? Capricorniana e 23 é o lançamento digital do disco, que tem todas essas músicas lá. E tem sido muito bem recebido fora do país, estou super feliz com isso tudo. Dá para você cantar mais uma para o seu velho amigo? Vamos, então a gente vai pegar esse avião, vai para Irlanda. Uau! Esse cara fez um sucesso com uma outra canção, que eu acho que chegou no Brasil já, que chama Take Me to Church. É, Take Me to Church. É, mas não, eu falei, deixa essa aqui, é muito aquela, a cara dele demais. Então, eu vou fazer uma outra dele, o compositor é o Roger, e uma canção que se chama Sedated. Olha. Tchau. 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 Just a little hush, babe To feel dizzy To derail the mind of me Just a little hush, babe My hands are busy But my heart's in atrophy Any way to distract and sedate Any shadows to the walls of the cave You and I nothing on a poison That never spot a teeth And lots of light with this Come on, babe Somewhere for this death and us We are there, we are numb Free and young and we can't feel None of it Don't keep it on 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 Something isn't right, babe I keep catching little words But the meaning is thin Somewhere outside my life, babe I keep scratching But somehow I can't get in To a place To any simple self-touch Lord, they should wave But we love it too much It's a pity on us Deen on a poison That never spot a teeth And lots of light With this scum of bed Somewhere for this death and us We are there, we are numb Free and young and we can't feel None of it Darling, don't you Stay there watching, won't you Come and save me from it Darling, don't you Join me, are you supposed to Come and save me from it And wait To distract and sedate Any shadows To the walls of the cave You and I Nothing more That poison That never spot To the walls of the cave And let's go Come and save me from it Somewhere for this death and us We are there, we are numb Free and young and we can't feel None of it If there is a man That never spot a teeth And lots of light With this scum of bed Somewhere for this death and us We are there, we are numb Free and young and we can't feel None of it We are there, we are numb Amor meu O que que eu faço Pra te agradecer O que que eu tenho que fazer Eu estou no fim do programa Ah não Acho que você Já fez tudo Convidar as pessoas Pra acompanhar Esse lançamento Pelas redes sociais Porque tá tudo lá Dia a dia A gente tá mantendo Tudo informado Badiasad.com.br Badiasad.com.br Mas também Que as redes sociais O Facebook Twitter Instagram A gente tá tudo lá É sempre Badiasad Ok Ó Todo seu tá chegando ao fim Ao som de mais uma versão Da Badia Na sequência Você vai ficar Hoje com o Fabrício Carpinejar Impecável Com a máquina Que reexibe hoje Uma entrevista Com o inesquecível É o que maravilha Tô te esperando amanhã Às 10h30 da noite Se você não vier Nunca mais Traga Badia aqui Então amanhã Às 10h30 Pode ser 22h30 Tá Beijo Até amanhã E olha como é que você vai Terminar o programa Que coisa mais linda Obrigado amor Obrigado 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 Obrigado